A BANCADA PARLAMENTAR Nos dias 28 e 29 de abril passados, a Procuradora-Geral da República prestou uma informação sobre o Estado da Justiça no país. Beatriz Buxil debruçou-se sobre diversos aspectos, mas a bancada parlamentar da Renamo não gostou. Ela continua a apadrinhar o mundo do crime, dos sequestros, de branqueamento de capitais. Continua a estar ao lado, em defesa do Manuel Sangue, do que, na verdade, combater a corrupção que graça este nosso Moçambique, que muito custou para termos hoje uma Constituição que comunica a todos os cidadãos moçambicanos. Por não ter gostado do informe de Buxil, a bancada parlamentar da Renamo elaborou uma moção de repúdio. A TV Sucesso teve acesso ao documento no qual consta a crítica à alegada postura imprópria de Beatriz Buxil. No dia reservado às insistências, a digníssima Procuradora-Geral da República investiu no seu muito, no seu nobre e precioso tempo. Disponibilizado para falar sobre um órgão de soberania, para endereçar recados pessoais e fazer uma preleção personalizada a um determinado deputado da bancada parlamentar da Renamo, ao invés de pronunciar-se sobre as matérias em causa. Diz a moção de censura da Renamo que devia ter sido lida pelo relator da bancada, Venacio Mugliani. Diante das alegações, a Renamo expressa ainda que... Estamos perante um informe que pauta mais pelo romantismo que pelo realismo. Por exemplo, em relação ao comportamento desviante de certos agentes do CERNIC, classifica de muito grave, mas em termos de medidas concretas, se refugia em versos líricos. Estamos aqui a reputear a forma de ser da comissão permanente, que faz uma chamada, uma matéria, mas em contrapartida, ela mesma desautoriza-se, contrariando-se a si mesmo. Significa dizer que o Palácio das Leis de Moçambique está doente. O Palácio das Leis de Moçambique precisa de uma reformulação. Na sala de sessões plenárias, esta quarta-feira, esteve apenas presente a bancada parlamentar da Renamo, conforme documentam as imagens. E pela ausência das outras bancadas, os deputados da Renamo também abandonaram a sala. E faça o adiamento da sessão parlamentar de hoje, a bancada da Afrolimo e a comissão permanente tiveram versões diferentes da justificação. Veja os comentários a seguir. E ontem, tinha-se agendado um ponto para ser debatido hoje, quarta-feira. Era o tema sobre a moção de censura à informação anual da Procuradora-Geral da República. A moção de censura foi proposta pela bancada da Renamo e foi submetida em tempo oportuno. É uma moção regimental, não tem nenhum problema. Mas, dada a oportunidade em que nos encontramos, desde ontem até hoje, se todos nós estamos bem recordados, o dia de ontem foi muito agitado para a Assembleia da República, em particular. Se não mesmo para todo o país, por causa de uma agitação que foi provocada pela aprovação do projeto de lei que aprova o estatuto dos funcionários e agentes parlamentares. E hoje, esta manhã, a pedido de uma das bancadas, propôs-se que o agendamento do ponto sobre a moção de censura passasse para outra altura, para outro momento. Porque acho que, com a agitação de ontem, do dia de ontem, hoje nós estaríamos em condições de continuarmos a debater um ponto que, no fim de tudo, não traria grandes resultados devido ao momento em que nos encontramos. Eu penso que são coisas totalmente diferentes, porque este ponto não tem nada a ver com o o que aconteceu ontem. Nós estamos a tratar de matérias completamente distintas. Na realidade, tinha sido agendado para hoje o debate de uma moção proposta pela bancada parlamentar da Renan. O texto da moção e o parecer foram distribuídos, particularmente o parecer foi distribuído apenas esta manhã. A moção já estava nas nossas mãos. E a bancada parlamentar da Fralimo não considerou estarem criadas as condições para que se fosse ao debate em plenária, porque era necessário que a bancada se apropriasse do parecer que foi emitido pela primeira comissão. E, por causa disso, a bancada parlamentar da Fralimo sugeriu que este ponto pudesse ser adiado para uma melhor oportunidade, para que todos nós pudéssemos ir ao debate com a preparação necessária para este ponto. Inversões diferentes entre a Comissão Permanente e a bancada parlamentar da Fralimo em relação ao adiamento da sessão plenária de hoje. O deputado da Renan, António Moxanga, vê inflação nos mais de 100 milhões de medicais previstos para o investimento às regalias dos funcionários e agentes parlamentares. Moxanga diz que só com 50 milhões era possível fazer um investimento nestas regalias. Num documento datado de 4 de maio, com a assinatura de Adriano Maliani, o Ministério das Finanças anunciou o impacto orçamental das regalias conferidas aos funcionários parlamentares num valor de mais de 100 milhões de medicais. No entanto, António Moxanga, deputado pela Renan na Assembleia da República, diz que houve inflação de valor. Há um problema, sim, senhora, do impacto orçamental. Também desconfio que o impacto orçamental pode ter sido acrescido demasiadamente. Acha que houve inflação neste impacto de mais de 100 milhões anuais? Acho que sim. Por aquilo que eu conheço da casa, nós não precisamos de ter uma despesa nem de 50 milhões para resolver os problemas que sobram dos funcionários. Porque os outros direitos, eles já estão a usufruir desde 2009 e 2013. E sobre a aprovação do Estatuto dos Funcionários e Agentes Parlamentares, Moxanga mostrou-se firme na decisão e diz não haver motivos para a contestação. Por que é que tem que se recusar o Estatuto do Funcionário Parlamentar, sabendo-se que o Parlamento é o terceiro órgão de soberania? Então, isso nós devemos tentar perceber. Agora, dizer que nós aprovamos regalias é mentira, o que nós aprovamos são direitos. Esses direitos estão em outras leis, nomeadamente na Lei Orgânica de 2009 e Lei Orgânica de 2014. A aprovação do Estatuto dos Funcionários e Agentes Parlamentares estava prevista para esta quarta-feira. Entretanto, com o adiamento da sessão, não se sabe quando poderá ser aprovado. Ademais, o Ministério das Finanças até então diz não dispor do valor necessário para custear as regalias dos funcionários do Parlamento. Estamos nas vésperas da celebração do Ramadão e o MDM lamenta que as comemorações do Ramadão deste ano estejam a ser feitas em meio ao terrorismo no norte do país, concretamente em Cabo Delgado, onde terroristas causam instabilidade. O Ramadão, sacrifício da comunidade muçulmana, realizou-se este ano no contexto em que o país atravessa desafios impostos pelos ataques terroristas em Cabo Delgado. E vários cidadãos que professam a religião sentem na pele o impacto da guerra. E no âmbito da celebração do Idul Fitr, o Movimento Democrático de Moçambique, na voz do secretário-geral do partido, José Domingos Manuel, lamenta o fato de se comemorar o fim do jejum em meio aos conflitos. Lamentamos o fato da efemeração de estar a decorrer numa altura em que boa parte da população que professa o Islã se encontra sem abrigo, sem comida, sem roupa, enfim, despojados de tudo devido à guerra terrorista que assola sem causa conhecida a província de Cabo Delgado. Os ataques da junta militar da Renamo, na zona centro do país, também preocupam o MDM no contexto da celebração do fim do Ramadão. O mesmo acontece com a população da região centro que estão ficando nómadas por causa da junta militar da Renamo que fustiga a zona centro. Mesmo assim, Manuel apela para que sejam cumpridas as medidas de prevenção da Covid-19 durante as comemorações do Idul Fitr. Apelamos que se faça uma comemoração responsável de forma a evitar o contágio de propagação da Covid-19, ainda acrescida com a situação de novo vírus que provém da Índia, que já se declarou que está na África do Sul, um país vizinho, que as fronteiras ainda mantêm-se abertas. De referir que o Ramadão é celebrado anualmente por todas as comunidades muçulmanas. Continuamos com a informação do Jornal Principal aqui da TV Sucesso. O Presidente da República, Filipe Inhus, exige respeito à dignidade humana na cobertura dos conflitos que apoiam o país. Filipe Inhus concedeu hoje posse aos membros do Conselho Superior da Comunicação Social. Durante a cerimônia de tomada de posse, o chefe de Estado, Filipe Inhus, exigiu aos órgãos de comunicação social respeito à dignidade humana na cobertura do conflito em Cabo Delegado. É que vivemos um período em que a violência armada e terrorista do nosso país são realidades tão cruéis quanto atrativas para a comunicação social pelo seu grande impacto humano e emocional. Contudo, se é naturalmente incompreensível a procura, a todo custo, de notícias e de imagens sobre a violência terrorista que tem estado a ensanguentar os nossos corpos e os nossos corações, o jornalista e o órgão de comunicação social devem sentir a obrigação moral de reportar e respeitar as regras da dignidade humana. Na mesma ocasião, o chefe de Estado lembrou as principais funções dos membros do Conselho Superior de Comunicação. A nossa lei MAI atribui a este órgão duas funções fundamentais, entretanto interligadas. Por um lado, a função de órgão de disciplina e consulta e, por outro, a de um órgão com a responsabilidade de garantir a independência dos meios de comunicação social no exercício das suas principais funções legais. Ao considerar o Conselho Superior de Comunicação Social como órgão de disciplina e consulta, a Constituição atribui a função de garantir que todos os atores relevantes do setor observem as regras estabelecidas no ordenamento jurídico, neste caso pela própria lei fundamental, pelas leis de imprensa e de direito à informação e outros instrumentos pertinentes. Por seu turno, o novo presidente do Conselho Superior de Comunicação, Rogério Citoi, disse esperar desafios de várias ordens. Não sei se são provavelmente novos desafios. Há hoje desafios, é uma responsabilidade, para mim é uma honra assumir uma responsabilidade num momento como este, mas é preciso lembrar que eu era membro do Conselho que cessou, sob a liderança do doutor Tomás Geramário, meu amigo pessoal. Então, algumas das questões que foram realizadas por este Conselho, sob a liderança do Tomás Geramário, foram de participação legislativa. Lembrar que 11 membros tomaram posse para o Conselho Superior de Comunicação. A França reitera o compromisso de apoiar Moçambique, em particular aos deslocados da guerra em Cabo Delegado, a França manteve um encontro com a Frelimo, hoje. Um encontro breve e que tinha como principais agendas a discussão sobre a situação dos deslocados em Cabo Delegado e o apoio aos projetos de desenvolvimento. Na ocasião, o embaixador daquele país europeu reiterou o compromisso no apoio aos deslocados e as forças de defesa e segurança. Numerosos deslocados que tiveram que deixar suas casas, abandonar os seus bens, que estão vivendo em situação muito difícil. Pudemos observar o empenho e tivemos um encontro com o senhor governador das autoridades provinciais para apoiar essas populações, também com o apoio da comunidade internacional, que aumentará. E também uma preocupação devido à situação de segurança e o apoio ao empenho das forças de defesa e de segurança para também restabelecer a paz e a segurança na província. Roque Silva entende que o apoio aos programas de desenvolvimento integrado da região norte pode ser mais-valia para travar o terrorismo e a Covid-19. O sentimento de que apoio a programas que estão inseridos na Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte pode ajudar bastante a Cabo Delegado e não só a mudar um pouco o cenário que se vive naquela zona, sob o ponto de vista de condições de vida das pessoas. Sentimos uma vontade que a França tem em função daquilo que forem definições a serem feitas pelo governo, poderem dar apoio que se mostrar imprescindível neste esforço de prevenção e combate à Covid-19, mas também na luta contra a Torreira. A Conferência sobre o Desenvolvimento de África pela França também foi discutida no encontro de cortesia. A deslocação que o camarada-presidente Filipe Jacinto Nunes terá à França para esta conferência que tem a ver com o financiamento do Programa de Desenvolvimento de África, onde colocaram-nos aquilo que é a visão deles e também pediram para que nós dessemos todo o nosso apoio político para que este grande evento possa trazer resultados positivos, particularmente para países africanos, com o maior destaque para o nosso país, que neste momento, para além dos desafios normais de desenvolvimento, enfrenta esta grande contrariedade de Filipe a contra a Torreira. De realçar que o secretário-geral da FRLE, reconheceu a solidariedade da França para a mitigação dos efeitos negativos dos ataques na região norteia. Semerá, África, França, com participação de Filipe Nunes, confirmada pela FRELIMO na voz do secretário-geral do partido, Roque Silva. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, diz que o acordo entre a Europa e Moçambique vai dinamizar o comércio no país. O embaixador da Europa em Moçambique, ou da União Europeia em Moçambique, está feliz com o compromisso firmado. Criada em janeiro do presente ano, a Zona de Comércio Livre, à escala continental, 54 Estados-membros aderiram à iniciativa, com excepção da Eritrea. Trata-se de um acordo que levanta questões prioritárias, como a mobilidade no continente. Neste âmbito, realizou-se esta quarta-feira a terceira mesa redonda entre Moçambique e União Europeia, ou que, segundo Max Tonela, deve servir de um instrumento para alavancar o acesso ao mercado continental. Os instrumentos e as oportunidades constantes do acordo de parceria económica celebrado com a União Europeia podem e devem ser usados para alavancar o processo de acesso ao mercado continental, permitindo o impulsionamento e transformação estrutural necessária com o envolvimento ativo do empresariado moçambicano e também do empresariado europeu. E é a avaliação do impacto e a estratégia de implementação que vai sustentar a oferta tarifária e os compromissos específicos dos setores de serviços a liberalizar para o Moçambique, tendo em conta a sensibilidade dos vários serviços, de modo a fazer valer a sua posição neste mercado continental e obter o máximo de benefícios para o país. Por sua vez, o embaixador da União Europeia, António Gaspar, defende que o acordo entre estes dois Estados-membros vai ser de grande valia. A importância de termos este debate hoje, conhecer melhor essas oportunidades de adaptar-nos à situação, de encorajar as autoridades ao setor privado a continuar a avançar, que saibam da experiência europeia e dos grandes benefícios que a integração tem aportado à construção da unidade e à prosperidade da Europa, que nós queremos partilhar com um espírito de parceria e de solidariedade com o Moçambique. Isto no contexto do processo de reconstrução e de recuperação após a Covid. A Covid tem tido um impacto enorme nas economias americanas, também na economia de Moçambique. Em 2020, interrompeu uma tendência de crescimento muito positiva, com uma queda de cinco, mais de cinco por cento do produto dos países africanos e esperamos que a recuperação seja igual de forte e que Moçambique possa também avançar nesse crescimento dos últimos anos. A União Europeia frisou que, com o apoio, Moçambique vai dinamizar a circulação do comércio no país. Na província de Gaza, a Inay encerrou estabelecimentos comerciais que funcionavam fora da hora. A Inay encerrou e também derreteve mercadoria diversa, componente composta ou por bebida alcoólica diversa na província de Gaza. Uma visita relâmpago em alguns estabelecimentos comerciais na província de Gaza terminou com o encerramento desta mercearia que promovia a aglomeração de pessoas e consumo de bebidas alcoólicas à calada da noite. Nós estávamos a passar por aqui e, antes de chegarmos ao local, verificámos a aglomerade de pessoas concentradas que estavam a consumir bebidas alcoólicas e assim se aperceberam do carro da Inay, porque o carro que estava à frente tinha as escritas da Inay, então as pessoas puseram-se todas em fuga e encostaram a porta. Mas, como podemos ver, temos ali as cervejas que estavam sendo consumidas e trata-se de uma mercearia. Uma mercearia, de acordo com a legislação, é licenciada no âmbito 34-2013, não pode consumir bebida alcoólica no local. Pode vender, mas não pode consumir no local. Para este caso, vamos suspender a atividade, vamos notificar. Então, o melhor é comunicar à entidade licenciadora para a retirada da classe de venda de bebidas alcoólicas nesta pequena mercearia. A vendedeira desta mercearia assumiu que afrontou as autoridades. Estava para fechar. Estava para fechar? Sim. Então, o que aconteceu com a fechar mais cedo? O problema é que eu estava a trançar. O que foi para levantar a voz? O problema é que eu estava a trançar. Estava a trançar? Sim. Então, acabou atrasando para fechar, né? Já estava a fechar. Já estava a arrumar cadeiras para fechar. Exato. E aquelas pessoas que estavam aqui a beber, de repente fugiram, o que aconteceu? Não, comprou aqui bebida. Eu disse que já estou para fechar. Compraram lá. Mas então compram lá bebida e vêm beber aqui? Estavam sentadas ali em cima do muro. Eu, estou arrependido. Estou arrependido. A Inai desencoraja a venda e consumo de bebidas alcoólicas em horas e locais proibidos. Com imagens de Paulo Mungoi, em meio da Conceição, província de Gaza. Em jornal principal há supostos assassinatos em série na província de Nampula, cidade de Nakala. Empresários do setor hoteleiro queixam-se de medo e suspeitam o envolvimento de agentes da polícia, particularmente da investigação criminal. Estas imagens censuradas propositadamente descrevem a tortura que alguns empresários sofreram na cidade de Nakala, província de Nampula. São operadores do setor hoteleiro, na sua maioria estrangeiros, que há um tempo queixam-se de perseguições e, em muitos casos, chegam a culminar em assassinatos. Os denunciantes apontam que nas praias de Nhareng, Mulala e Muzuan, homens armados e mascarados ferrem, saqueiam e matam em quase todas as noites desde setembro do ano passado. Este documento, na posse da TV Sucesso, menciona alguns dos casos ocorridos e, para a curiosidade das vítimas, nenhum dos crimes teve esclarecimento por parte da polícia, o que faz com que as vítimas cheguem a suspeitar do possível envolvimento de alguns agentes da corporação nos crimes. De acordo com um documento da comunidade que ilustra as ocorrências criminais, no dia 4 de setembro passado, no bairro Nhareng, ocorreram três incursões que, graças à intervenção de populares, os malfeitores fugiram antes que a polícia se fizesse ao local. No dia 11 do mesmo mês, o proprietário de um estabelecimento turístico foi atingido na perna pelos malfeitores, tendo resistido à ação dos criminosos. No dia 10 de outubro, houve mais uma vítima próxima a uma instância, onde bandidos munidos de catanas feriram o proprietário na cabeça. Outros 11 crimes foram protagonizados por um grupo composto por 20 homens munidos de catanas e armas de fogo. No dia 11 de outubro da morte do nosso vizinho, ela disse que tentou ligar para a dona Gilda e não conseguiu postar da parte dela. Isso não vai resolver. É combustível, é pneu, é porque não sei o quê, é porque isto. Não. Nós temos que ter patrulhas todos os dias à noite. Dois polícias na nossa área, dois polícias no Nairengue, dois polícias na Urala. Não obstante os casos, a polícia na cala diz que vai tentar corrigir a instabilidade que assola os empresários do setor hoteleiro. Não, isto permitiria a gente tomarmos novas posições e corrigirmos o que está errado. E eu fui muito aberto ao criminário. E a força, em primeiro caso, vão colaborando com a força de marido. Portanto, seria uma denúncia a mim. Não basta a gente falar de polícia, a polícia. A polícia não é o polícia. Os recursos humanos vão aparecer. Esta não é a primeira vez que criminosos em sério causam terror em Nacala. De Nacala, na província de Nampula, vamos à Sofala, na beira, onde há um indivíduo detido que protagonizava assaltos com recurso a uma arma de brinquedo. Estando na sétima esquadra sob custódia policial, este jovem, que se diz vendedor de cartões de memória e carregadores de telefones, nega ter cometido o crime, mas já admite ter sido coagido pelo seu amigo, agora em parte incerta, a mudarem de rumo ao traçar a rota em direção ao referido a casa, na zona do 6-mail. Chegamos aí, ao pé da casa daquela senhora, está dizendo que quero entrar dentro dessa casa, quero levar dinheiro. Eu disse, por quê? Ele disse, não, aqui tem dinheiro. Eu disse, tá bom, esse dinheiro, você viu como? Ele disse, não, aqui dentro tem dinheiro. Ele já naquela hora, eu quando, entra para o primeiro. Eu sei sabendo que ele tinha uma coisa guardada, tipo arma, não sei. Eu quando já, naquela hora, saiu uma criança a correr dentro. Socorro, socorro, socorro. Eu disse, o que está acontecendo? Já logo, eu quando ouço, dá dinheiro, dá dinheiro. E ele, depois de sair daquela casa, já eu quando eu queria seguir a ele, já querendo correr, e quando as pessoas viram já na minha atrás, tipo, ah, o ladrão também estava junto. No local, por pouco seria linchado, se não fosse a ponta intervenção da policia. Até agora, bunda, eles usaram que instrumentos para te agredir? Quem vinha com bambu, xamboco, outros vinham com lenha. Naquela hora, tinham pessoas também que me conhecem lá, que me viram, que me viram, que eu mesmo de verdade, vendo essas coisas de cartão de memória. Mas já a polícia diz notar nas suas declarações e intenções clara de ilibar-se do crime, enquanto que foi encontrado em flagrante delito. O indivíduo que foi aqui apresentado é, na verdade, indiciado pela prática do crime de roubo, em virtude de, na companhia de seu comparto, ter se introduzido numa residência com recurso, tanto a uma arma de brinquedo, ter ameaçado os propriedades, e, de seguida, retirado, portanto, um valor de aproximadamente 6 mil meticais, portanto, desta cidadã. Do valor, portanto, foi recuperado parcialmente 2 mil meticais. A polícia, nesta altura, está a fazer o devido segmento, com vista à detenção do comparsa que, portanto, com ele esteve nesta incursão. E, por outro lado, recuperar outra parte do dinheiro roubado. Em casa, uma idosa acusa a edilidade da Macia de apadrinhar e estar à frente da usurpação do terreno. O fato dá-se na vila da Macia. A idosa Elizabeth, para além de estar na iminência de perder o seu espaço, é alvo de constantes agressões pelas filhas que pretendem ficar com a propriedade da família. Qual é a casa que eu comprei com o meu marido desde 1964? Quem mostrou o pai dela? Sou eu. Não sabe se o tal pai é o pai verdadeiro ou não. As que já venderam. Por isso que estão nos tirando, porque primeiro demarcaram a casa, não sei quando é que demarcaram depois. Mais tarde, vieram aqui. Com o líder, o chefe do quarteirão e o chefe da urbanização, para meter pedras que elas já demarcaram a casa. A casa já está em nome delas. Não sei como é que elas conseguiram isso de pôr a casa em nome delas. O município não sei se aceita ou não aceita, porque não nos dá nenhum documento. Promete falar assim com boca, mas nunca nos dá documento nenhum. Como se não bastasse, as autoridades do bairro remetem-se ao silêncio diante do conflito do espaço. Me expulsaram, me chamaram de prostituta. Até dizem que não posso ficar aqui. E com netos que ficam aqui com eles, devo ficar aqui sem ninguém, se eu sozinho. Não sei o que estão a pretender por isso, ou talvez pretendem me matar, não sei. São próprias minhas filhas que eu pari. A Hilda Benedita Bila, que trabalha na educação. A Noemi Valentina Bila, que trabalha na conservatória. Uma das famílias que não contactou com a ação das irmãs, exige justiça. Elas chamam a mãe delas de prostituta. Como é que elas sabem, mamã sendo prostituta, que elas também são as filhas legítimas. A obra está parada, continua parada. O município disse que tínhamos que legalizar a documentação. Então, demos entrada. Está tudo parado até hoje. Mandaram aguardar. Estamos já há dois meses. Eu apelo à justiça que resolva esse caso e que deixe a mamã aqui no sítio dele. Estamos numa das residências onde reside uma das acusadas neste processo de expulsão da idosa de 71 anos de idade. A filha presente no local disse que não se encontrava alguém que pudesse responder sobre este caso. Com imagens de Paulo Mungoi, emídeo da Conceição, Vila Municipal da Macia. Emídeo, Conceição, em Gaza e Paulo Mungoi. Continuamos a transmitir informação no Jornal Municipal. Vamos até onde a província registrou 389 casos de violência doméstica. Só no primeiro trimestre deste ano, algo que preocupa as autoridades da província. Estes dados foram avançados pelo representante do Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência em Teto, Alberto Sante, numa entrevista exclusiva à TV Sucesso. Os dados estatísticos do primeiro trimestre do ano em curso apontam para um registro de 389 casos de violência doméstica contra 352 de igual período do ano transato, o que representa um aumento de 11%. Uma pequena legenda irá subir de casos registrados durante os três meses. Estou aqui falando de janeiro a fevereiro. Deu referir que, do total dos casos atendidos, 297 casos contra 293 são casos criminais, 85 contra 59, aliás, 57 casos foram casos cívios, e 7 contra 2 casos são da outra natureza. As mulheres têm sido as mais que sofrem com a subida das agressões e presume-se que os casos estão relacionados com a pandemia da Covid-19. Em termos de categoria das vítimas atendidas, 215 foram as mulheres, 64 foram os homens, 96 foram as crianças e 14 casos foram de pessoa idosa. E, no entanto, feito o estudo, notou-se que a Covid-19 também contribui bastante para o aumento de casos de vídeo-confinamento. A falta de responsabilidade de certos pais e encarregados de educação também tem estado a influenciar no aumento de violência nesta parcela do país. Já temos levado essa mensagem à comunidade, que saiba com quem deixar as crianças. Isso contra os pais de encarregados. A parte podemos considerar como uma responsabilidade dos pais em deixar com qualquer pessoa em casa. Então, este é o nosso apelo, não é? Para que tomem isso ao peito. Com quem estão a deixar as crianças em casa? Os distritos de Muatiz, Angónia, Caorabassa e Xangara são os pontos onde se verificam mais casos de violência. Começando aqui na cidade, também temos a questão de Muatiz, Caorabassa e Xangara. São distritos que, com mais frequência, resistem casos relacionados. Os casos mais registrados nos casos, estamos aqui a dizer de agressão física, no seu termo geral. Violência patrimonial, violência psicológica. Nesse caso, estou falando aqui daquelas questões de que a pessoa idosa sofre bastante, não é? Qualquer situação que aconteça lá no bairro foca mais na pessoa idosa acusando a fitiçaria, nesse caso. Importa realizar que o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência em Tete está a levar a cabo ações de sensibilização das famílias sobre o perigo da violência doméstica. Da província de Tete vamos a Nampula, onde a polícia de trânsito é acusada de cobranças ilícitas. O nosso colega traz as incidências deste caso. Os automobilistas que circulam nas rotas interdistrital Nampula, naquela Mogovolas, na província de Nampula, falam em cobranças que chegam aos mil meticais, feitas de forma liberada por agentes da polícia de trânsito, mesmo quando a documentação dos condutores não apresenta um problema mais. Primeiro controle, nós gastamos ali 500 mil meticais, porque toda a força que fica ali no controle, quando chega o carro de chapa, enchem ali todas as forças que impedem que a pessoa, minha parte, minha parte. Então, são cinco controles. Vários automobilistas dizem que, a queda dia que passa, são surpreendidos por novas posições ao defiscalização da polícia de trânsito ao longo das estradas. Município, 100 metros de caixa, trânsito, 200 metros de caixa. Há aqueles que ficam ali, 50, 50, 50, até 500 metros de caixa. E, diante disso, o que é que vocês querem? Estamos a pedir, pelo menos, diminuir. Sim, pelo menos, ser três controles, é normal. De acordo com os condutores, os agentes da polícia de trânsito posicionam-se a poucos quilômetros dos postos oficiais de fiscalização e em sítios inapropriados, como, por exemplo, em curvas fechadas ou locais de menor visibilidade. No entanto, segundo os motoristas, a fiscalização torna-se é uma oportunidade para os agentes da polícia de trânsito fazerem cobranças ilícitas. Inater, todos os dias, Inater, assim é que ele parou, porque hoje é dia de festas, diminuíram hoje, assim amanhã, depois da manhã vai entrar, Inater. Todos os dias, Inater, cinco solates, estão a pedir cinco solates. Toda hora, cinco solates. Então, estamos a sofrer, nós que estamos a trabalhar. Até o nosso pai, o nosso pai, que é Inater, que é imedente das cartas. Ele diz que sempre o solato. Você deve ter para pagar? Não, como? Não é possível me reter a minha carta. Quando eu tiro 500, dou o patrão, dou a Inater. Voltamos com o Jornal Principal, para lembrar que hoje é Dia Internacional do Enfermeiro e em Iamban, a classe diz, reabilitação de infraestruturas hospitalares. Andá Campino e o nosso colega Eduardo Iamban, trazem-nos as incidências neste ponto do país. No distrito municipalizado de Baixis, as cermónias do Dia Internacional do Enfermeiro tiveram lugar na Praça dos Heróis Nacionais. Além dos protagonistas no evento, estiveram presentes estudantes de enfermagem e alguns dirigentes da cidade da Baixis. Aqui e falando em representação dos enfermeiros desta cidade, Admira Armando começou por apontar o desafio da atualidade, enfrentar pessoas infetadas pela pandemia viral, um novo coronavírus. Uma doença que, mal grande, infetou seis enfermeiros, quatro agentes de serviço e alguns técnicos administrativos na cidade da Baixis. A falta de condições adequadas para o atendimento de pacientes nas unidades sanitárias, com particular destaque para o Centro de Saúde da Baixis, é uma inquietação levantada pela classe dos enfermeiros, como um grande obstáculo. Para o nosso Centro de Saúde da Baixis, temos falta de bancos para os nossos pacientes, porque dificulta o distanciamento social. Os edifícios em si da unidade sanitária são daquelas que foram feitas há muito tempo. Então, precisam mesmo de uma reabilitação, ter enfermarias de qualidade. O espaço em si, dentro do banco de socorros, é muito curto, as camas estão apertadas. Então, não é tão fácil, mas mesmo assim trabalhamos, não temos como deixar o paciente. A responsável dos enfermeiros no Distrito da Baixis, Admira Armando, alerta a ser urgente para que o governo encontre solução para melhorar as condições de trabalho nas unidades sanitárias, particularmente no Centro de Saúde local. O nosso banco de socorros só tem três camas e a demanda do Distrito da Baixis é maior. Há vezes que deixamos os pacientes no chão, o que não devia. Por norma da enfermagem, o doente tem que estar bem acomodado, mas as condições não permitem. O Distrito Municipalizado de Baixis conta com 218 enfermeiros, que tem como missão garantir a saúde de pacientes que ocorrerem nas 13 unidades sanitárias desta região. O dia de enfermeiro e o setor da saúde na província de Teta está preocupado com o déficit dos profissionais da saúde na província. O governo promete melhorar a questão da existência de 500 enfermeiros para atender mais de 2 mil pessoas na província central. A preocupação foi manifestada pela representante da Ordem dos Enfermeiros em Teta, Virgínia Santos, à margem do dia internacional ou do enfermeiro que se assinala a 12 de maio de cada ano. Entretanto, a província moçambicana de Teta tem pouco mais de 500 enfermeiros destruídos em mais de 140 unidades sanitárias para atender mais de 2 milhões e 600 habitantes. O problema que nós temos é a falta de pessoal porque a cada dia a renda sanitária cresce e o número de pessoal não é suficiente. Apesar de que há muitas escolas de enfermagem a formar, mas sempre precisa-se de mais enfermeiros porque a província é grande. Temos zonas ainda que está a se abrir unidades sanitárias. Então, o que precisa-se de enfermeiros precisa-se mesmo. Já o governador da província de Teta, Domingos Viola, reconhece as dificuldades que a classe atravesse, a com destaque para a falta de infraestruturas e garante ultrapassar o cenário. Nós temos que nos preocupar nos próximos tempos em construir unidades sanitárias, mas também colocarmos ao lado daquela unidade sanitária uma residência para os técnicos. Nos últimos tempos temos feito muito, mas há muitas unidades sanitárias em que os nossos colegas vivem em condições muito difíceis. A secretária do Estado em Teta, Elisa Zacarias, garante melhorar o rácio enfermeiro-habitante que é insignificante. Reconhecemos ainda que temos um longo caminho a percorrer. Acima de tudo, em melhorar o rácio enfermeiro-habitante, vamos continuar a privilegiar a formação profissional de modo a adotar os nossos enfermeiros de ferramentas e conhecimentos que permitem dar resposta ao desafio do setor e à situação global. Refira-se que o número de enfermeiros na província de Tete está muito abaixo da meta da Organização Mundial e de Saúde de um enfermeiro por cada mil habitantes. Com as imagens de Dalton Gandara, Augusto Dias, está assinado Tete para TV Sucesso. Augusto Dias e Dalton Gandara em Tete para TV Sucesso. E na Zambésia, profissionais pedem aumento de salários e melhorias de condições de trabalho no setor da saúde. Virgínio Olanho traz-vos esta matéria. Melhores condições de trabalho e salários justos é o que os enfermeiros pedem ao governo na província da Zambésia durante as celebrações do Dia dos Enfermeiros. Hoje é uma data para me comemorar com alegria todas as conquistas da profissão de enfermagem, mas também com muita dor e consternação devido à exposição de doenças contagiosas que surgem a quanto da pressão dos cuidados aos nossos doentes, incluindo a Covid-19, que nos deixou com pânico e muito medo. Doenças estas que, vezes sem conta, cefaram vidas de alguns e não poucos companheiros de profissão que lutaram até o fim, firmes no seu compromisso de salvar vidas, perdendo as suas. Reconhecemos os esforços que vêm sendo evitados pelo governo na provisão da classe de enfermagem, porém, pedimos condições de trabalho adequadas, salário justo, correspondente e, por favor, não nos abandone. Escutem nossos pedidos de socorro, porque o enfermeiro que cuida da sociedade necessita os cuidados da sociedade. Desta maneira, pedimos que cuide de quem cuida. As autoridades governamentais na província da Zambésia reconhecem as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam e garantem estar a trabalhar no sentido de resolver esta preocupação. Sem a vossa entrega, se calhar hoje muitos de nós não estariam aqui. Se estamos aqui, foi graças ao vosso empenho, à vossa dedicação e à vossa entrega. Ouvimos o vosso clamor por melhores condições de vida, por melhores salários, e por uma progressão na carreira profissional. Estamos convosco e juntamos a nossa voz e a voz dos munícipes da cidade de Climane para que, de facto, quem de direito possa garantir melhores condições de trabalho. Senhores, o Conselho Executivo Provincial está consciente das inúmeras dificuldades que os profissionais da saúde, particularmente dos enfermeiros gerentes ao exercício da sua atividade profissional, outras resultantes da conjuntura econômica-social que o país enfrenta. A falta de condições de trabalho não é a única preocupação dos enfermeiros. Os baixos salários e a assistência médica também inquietam estes profissionais que querem ver o problema solucionado. Covid-19. Há 20 positivos, 5 internados e 163 recuperados. Dados das últimas 24 horas. Num dia em que se comemora o Dia Internacional do Enfermeiro, o Ministério da Saúde, através do comunicado de imprensa, anunciou 20 casos positivos para a Covid-19, resultantes de um teste feito a 1.322 indivíduos por suspeitas. Destes casos positivos, 19 são nacionais e 1 estrangeiro. Assim, o país conta atualmente com um cumulativo de 70.287 casos positivos, dos quais 69.971 são de transmissão local e 316 são importados. Outro sim, as autoridades sanitárias avançaram que, nas últimas 24 horas, houve registro de mais 5 internamentos por Covid-19 e 4 altas hospitalares. Ainda em comunicado de imprensa, o Ministério da Saúde fez saber que 163 indivíduos recuperaram da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que totaliza 108.047 cidadãos livres da doença. A fonte sublinhou com satisfação que Moçambique não registrou nenhum óbito nas últimas 24 horas. Importa sublinhar que, neste momento, 8.742 cidadãos observam ainda a quarentena domiciliar e 766 contactos de casos positivos estão em segmento. Caracol e espectador, houve uma aeronave que aterrou em emergência há menos de um mês em Climane, na província de Dambésia. E a investigação aponta que erro romano foi uma das causas para o incidente de fevereiro. Vamos desta matéria. É um voo cujo destino final não foi feliz. Depois do avião Boeing B737-700, com cinco tripulantes e 99 passageiros a bordo, ter aterrado fora da pista no aeroporto de Climane. Feita a investigação, os resultados apontam o erro romano do comandante do voo como a provável causa do incidente, segundo explica o presidente do Conselho da Administração da Autoridade da Aviação Civil de Moçambique, João Martins. A causa mais provável deste incidente foi o erro romano associado à pista amulhada de 1.800 metros, quer dizer que a pista é curta, que é curta e crítica para o Boeing C37, modelo C37, tipo C37, modelo 700 NG, nova geração, no aeroporto de Climane. Martins critica a falta de atenção por parte do comandante do avião, uma vez que no dia da ocorrência havia mau tempo. O fato da tripulação não ter consciência situacional de que a pista estava amulhada com algumas poças. O fato de, durante o arredondamento o flare, a aeronave ter sido influenciada por um vento de cauda de cerca de 20 km a soprar de cauda, 10 nós, que são aproximadamente 20 km, conforme foi evidenciado pelos dados da Caixa Negra que é o Fly Data Recorder. O facto de, durante a terragem, o toque ter sido 400 metros do início da pista, conforme foi evidenciado também pelo Fly Data Recorder. Quer dizer que devia ter tocado aqui, mas tocou à frente. O PCA da Autoridade da Aviação Civil de Moçambique vai mais longe referindo que se o comandante não tivesse deixado a pista, teria evitado o incidente. Nós damos as indicações do que deveria ser e o que não foi, mas a pessoa tomou a decisão, a decisão é dele. E ao nível do operador, depois vão avaliar isto. Não podemos definir se é boa ou é má. Só dizemos que a pista tinha condições para seguir em frente, mas ele optou para tirar para a esquerda. Pronto, aconteceu o que aconteceu. Porque entre o momento em que começou a fazer o desvio até o fim da pista ainda havia metros remanescentes. Provavelmente isto já fica no campo dos si. Provavelmente se tivesse se mantido talvez até parasse antes de sair. Mas isto fica no campo dos si. De realçar que não houve danos humanos para além dos prejuízos materiais na aeronave. Moçambique está rumo ao apuramento ao CAN 2022 em futebol feminino em Marrocos e a equipa nacional está determinada a vencer portanto as fases de apuramento a esta competição. Recentemente a CAF realizou o sorteio para as três competições de futebol feminino no qual foi determinado que a seleção moçambicana vai defrontar a sua congênere da África do Sul na corrida ao Campeonato Africano das Nações. A preparação está de correr como nós preconizamos a pensar já no jogo com a África do Sul que o sorteio já foi feito e neste momento estamos a privilegiar aspectos mais físicos tendo em conta que as meninas estão paradas há bastante tempo sem nenhuma competição e aliado a isso também estamos a trabalhar aspectos coletivos da equipe que tem a ver com aspectos táticos como é que vai ser a nossa organização de acordo com o adversário que nós já temos em vista. O selecionador Vitor Matin entende que a seleção sul-africana é forte mas não constitui ameaça. Bom, não há nenhum medo nós respeitamos todos os adversários. A África do Sul é uma seleção muito forte que tem uma tradição nestas competições tem estado no Mundial tem estado no Cane e é o papatítulos da COSAFA e nós respeitamos muito mas o importante é nós fazermos bem o nosso trabalho e pensar que é possível nós conseguirmos um bom resultado. Para a jogadora da seleção nacional Aurora Agostinho trazer bons resultados é o objetivo da seleção moçambicana. É sabido que a Ficatil é sorte mas estamos preparados para encarar esse jogo estamos a treinar para dar treinamos todos os dias vamos nos esforçar para dar o nosso melhor para poder alcançar aquilo que é o nosso objetivo. De recordar que a partida da primeira mão para a primeira eliminatória da corrida ao Cane em futebol feminino 2022 a ter lugar em Marrocos está agendada para os dias 5, 6 ou 7 de junho. No âmbito do desporto é também notícia de emissão de Shakir Penat a nossa redação no desporto traz-nos estes estádios. A informação foi confirmada por Luís Munguambe vice-presidente do emblema que realçou que é diante deste quadro negro que a direção decidiu sacrificar o treinador. Os maus resultados nas primeiras 5 jornadas do Moçambola 2021 são as fortes razões do seu afastamento no comando técnico dos locomotivos de Nampula que na última jornada da prova foram derrotados em casa frente ao ferroviário da Beira por duas bolas a uma. Artur Massacar vai assumir o comando técnico do clube como interino. Nas 5 primeiras jornadas do Moçambola Shakir Benat só conseguiu uma vitória e 4 derrotas inclusive 3 delas em casa e deixa os achinanes na 12ª posição com apenas 3 pontos. Caro telespectador amanhã é o IDI Rulfitri e nós encerramos o jornal principal desta quarta-feira com estas informações que marcaram a atualidade a nível nacional e internacional. Continue ligado a TV Sucesso e a programação restante. Até lá a mais informação a mais de bom aqui em TV Sucesso. em TV Sucesso. Obrigado.